Cá estamos de regresso para darmos início a mais uma grande aventura, a mais uma grande viagem rumo ao desconhecido, que vai já já passar a ser conhecido. Para onde vamos hoje, Nuno? É verdade, olá Isabel. Hoje vamos para um sítio muito próximo, muito fácil de chegar e temos voos diretos, vamos para a Tunísia. E quando chegamos à Tunísia, sentimos quase que estamos em Marroco 2, portanto, ou seja, as pessoas estão muito habituadas ao turismo e quando chegas à capital, portanto, estás completamente em casa. Aí recomendo que as pessoas façam um bom resortzinho durante 5 ou 6 dias, depois rumem até à fronteira da Argélia, vão ver umas cascatas lindíssimas e depois consigam fazer um pouco de praia numa linha mais selvagem. Quando eu digo selvagem, significa sentar num resort. Ou seja, acontece que na Tunísia nós temos pacotes turísticos muito baratos e é um dos sítios que se costuma chamar, como as ditas, escapadinhas. Vale a pena porque o preço é muito económico e os sítios são muito bons. Diria mesmo que tens hotéis de 5 estrelas ou 80, 90 euros, portanto, o que me parece, com uma qualidade muito boa, preço-qualidade. Sobre a imagem, sobre esta fotografia... Estamos a falar de um luxo ao qual esta pessoa não tem... Aí está, aí está. É o contraste, não é? É assim, às vezes encontramos em países que têm, no fundo, um luxo muito grande, mas depois encontramos imagens como estas. E eu gosto sempre de mostrar... Óbvio que isto não é Tunísia, não é Tunísia. Tem praias lindíssimas, tem pessoas, mosquitas lindíssimas, tem rituais lindíssimos. Mas eu acho que estas imagens têm que servir como, no fundo, um alertar para que as pessoas possam perceber que o mundo não é só a cor-de-rosa. Então esta imagem, mais uma vez, é lubito, é uma imagem picada, onde eu mostro, basicamente, uma forma técnica de fotografar. Esta imagem tem um cheirinho de flash, para que o branco e a mão consiga abrir... Supersair, não é? Supersair, sabes que o flash... Tem uma luminosidade diferente. É, mas não podemos pôr flash subcarregado, ou seja, dar uma flashada a 100%. Temos que chegar ao nosso flash e reduzir para 50% do flash, para que seja um pouco. Chegamos acima, pomos a máquina, disparamos 2 ou 3. Depois, vimos abaixo com uma linha muito suave, oferecemos uma moeda, falamos com a pessoa, ele continua embaixo e continuamos a fotografar. Temos que ter ali uma linha. Sempre que ele levanta e que olha para nós, não há fotografia, porque isso não nos interessa. Porque ninguém olha para nós com uma mão assim. Ele está com a mão, mal que vê, ele tira a mão e o que é que quer. É um francês, é fácil trabalhar com eles, porque tem um francês muito fácil. E são, diria mesmo, Marrocos 2. Sobre o país, boa comida, boa gastronomia, bom peixinho, bom e barato. Portanto, no fundo, aquilo que encontras é, no fundo, um país com turismo desenvolvido, com pessoas simpáticas. Uma das coisas que eu gostei é que não tens qualquer problema ir a uma mesquita. Não sei se já foste alguma vez na tua vez. Já foste alguma vez a uma mesquita. Estar lá dentro, não tens que levar aquelas roupas como tens, por exemplo, na Síria. Tens descalçar, como é óbvio. E é bom perceber os rituais que ele faz. Seis vezes por dia. Uma das coisas que na Tunísia, ao lado do meu hotel, tinha, sabes o quê? É meia-noite, quatro da manhã, uau! Todo o chamamento, não é? Bem, mas é um chamamento forte quando estás ali ao lado. Portanto, quando não estás habituado, vai-te gostar, porque eles são muito rigorosos. É uma linhagem, nem são xiita, nem sunita, mas é mais uma linha sunita. Portanto, é uma linha mais flexível, mas de qualquer modo, extremamente disciplinada sobre a religião. Outra das coisas que podes fazer, que eu também gostei de ver, é nas praias, podes fazer com aqueles barcos, aqueles paraquedas, em barco. É extremamente interessante quando podes ver uma cidade dentro de água, mas consegues perceber a cidade toda num paraquedas. E dá-te uma sensação fabulosa. Não é preciso ir muito longe. Eu fiz isso no Algarve, quando andava nas gravações do Descobrir Portugal. E é uma sensação única, porque és tu sozinho e depois serem que estão passando ali à volta, não é? Portanto, deve ser o mais próximo de voar. É, e depois ficas dentro da água, que é muito bom. É muito bom. Eu gostava, e uma das coisas que fiz também, não foi na Tunísia, foi na Turquia, foi balões, aqueles balões enormíssimos de gás. E é uma sensação também, sei lá, tu olhas para baixo e vês, faz ali num balão e aquilo é isso. Mas ali estás dentro de água, não é? É, aquele não. Ali estás dispensos no paraquedas, não é? É um colete com paraquedas e sim. E é interessante, portanto, também se pode fazer isso. Na altura que eu estive, a luz não era muito boa, portanto, sempre que estiverem fotografar, mesmo durante o dia, usem flash. Lembra-se que flash é luz daylight, 5500. Mas para fazer este tipo de fotografias junto destas pessoas, neste caso era um indigno, não é? Sim, sim. Às vezes podem não ser muito bem, as pessoas podem não ser muito bem interpretadas. O que é que este está aqui agora, um bocadinho a gozar com a minha desgraça, não é? Pode ser interpretado também dessa forma. Como é que estes, que tipo de abordagem é que a pessoa que quer fazer uma fotografia dessas deve ter? Eu ainda há pouco tentei explicar-te como é que eu fiz a ti e aos nossos espectadores, que é fotografares por cima, chegares, baixares-te, dares-lhe uma moeda, apertares-lhe a mão e ao apertares a mão eles perceberem que estás com ele e continuares a fotografar. Não é usar-te dele, mas mostrar a imagem dele para que as pessoas possam perceber que existem pessoas assim. Sabes que neste mundo encontras quem viaja pelo mundo como eu há 30 anos, eu já encontrei de tudo para todos os gostos. Eu já encontrei mendigos que depois fui a casa deles e tinham mais do que eu. Portanto, até, é verdade, Isabel, há uma história aqui em Portugal que há uma senhora que pede há mais de 40 anos que tem contas altíssimas no banco. Às vezes ser mendigo é uma forma de que as pessoas... É uma profissão, não? Além de ser uma profissão de que as pessoas sintam pena. Sabes que servirmos de vítimas, por vezes, faz bem. Quando és vítima é sempre bom que as pessoas tenham pena de ti. Não digo que seja o caso deste senhor, que não tenho a mínima dúvida que não é, mas digo-te que, por vezes, as pessoas escolham um modo de vida que é mais fácil. Eu, normalmente, não gosto de dar dinheiro a estas pessoas. Gosto de lhes comprar comida ou fazer alguma coisa. Mas, neste caso, dei-lhe uma moeda, portei-lhe a mão, fiz mais uma vez a minha fotografia que eu chamo-lhe o bitway de cima, lhes dei-lhe boa sorte e segui caminho. Se me interpelasse, eu dizia, olha, isto é unicamente para mim e não tenciono, basicamente. E, se tiver que mostrar, gosto de a partilhar. Não vou exacerbar isto como se conseguisse fazer daqui alguma coisa. Por acaso, está no meu livro, no Mundo aos Meus Olhos, e é uma imagem que eu gosto e é uma linha de fotografar que eu gosto. Não se esqueçam, sempre, quando não há luz, quando está encoberto um pouco de flash para que as cores, neste caso, saltem e fiquem muito mais... Só uma vez há pouco disseste que o flash não pode ser aquela flashada logo direta, não é? Sim. Tens que reduzir um bocadinho o flash para ser o que está presente, não é? Dices tu. Há uma técnica também que tu já falaste num dos teus cursos, e que eu tive a oportunidade de assistir, em que se põe um guardanapo daqueles papel à frente do... Certo, certo. Há algumas máquinas que não têm redução de flash, e como não têm redução de flash, há dois caminhos que possas fazer. Uma delas é pôr-se, no fundo, um difusor em plástico, mas eu, como dizia nesse workshop, às vezes não temos o difusor em plástico, não temos aquela parte de cartão como os fotógrafos têm. Aquele tipo de pala, não é? De fazer, exatamente. Arranjamos um guardanapo muito simples e pomos o guardanapo à frente. Tem aqueles luzcafés, não é? Em vez do flash ir direto, faz uma retenção de luz, no fundo faz uma difusão de luz, e em vez de ser 100%, passa a ser a 30%, 40%. Mas atenção, isso só funciona a 1, 2 metros. Atenção, quando se usa o flash, não o vamos usar para 10 metros, vamos usar para 2, 3. E essa parte do guardanapo é uma das formas de reter luz. O ideal será uma folha de papel vegetal, aquela exatamente que usam os arquitetos, para que faça uma difusão, portanto, difunda a luz de uma forma homogénea e tranquila e barata. Um dos segredos do Nuno Lubituei, já aprendi contigo. Obrigada, Nuno. Obrigada a si também pela companhia em mais uma viagem, mas fica atento porque nós vamos voltar com mais uma grande aventura. Esperamos por si. Até lá. Legenda Adriana Zanotto